Galerinha, eu sou o Léo Araújo e hoje estou passando por aqui para homenagear meu cantinho, meu querido estado de Minas Gerais, aniversário de Minas Gerais hoje, cantinho que eu amo demais da conta e já peço a você para se inscrever no nosso canal Léo Araújo Oficial, também você que ainda não segue Léo Araújo para saber de todas as novidades, siga lá no Instagram Oficial Léo Léo Araújo, dê o joinha, esparrama para a turma, ative o sininho lá para receber todas as notificações, tá bom? E a minha homenagem para Minas Gerais hoje vai ser cantando essa música que eu também tenho orgulho de fazer parte da composição que a gente fala de Minas Gerais, canto bom demais da conta. Minas em Festa! Tem gente de Mariana, tem gente de BH, Viçosa, Pirangoro, Preto, de Ponte Nova e de Ubar. Alô, Juiz de Fora, Cataguases, Leopoldina, São João, Nepomus, Seno, todo mundo entra no clima. E vê festa em Ribeirão, Jubileu em Senador, da Cachaça em Presidente, todo mundo já aprovou. Tem a festa em Carambola, Canaã e Cajuri, Tocantins e Divinésia, Iraúba e Guarani. Eu, 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 sou mineiro da Zona da Mata, mensageiro da paz e do amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, se tem festa em Minas Gerais, é só me chamar que eu vou. Tem festa em Rio Branco, Lafayette e Lamim, Rio Doce, Oliveira, Moria, Eman e o Mirim. Bras Pires te adoro, é o lugar onde eu nasci. Me encantei por Barbacena, Tôres e Carandai. De São João eu vou pra Lavras, Cachambu, Sete Lagoas, Em Alfenas ou Fuliga. Nossa festa é muito boa, tem a festa em Cipotânia, Catasaltas e Mercês. Chega mais que os mineiros, faz a festa todo mês. Ei, ô, ei, ô, ei, ô, ei, ô, sou mineiro da Zona da Mata, mensageiro da paz e do amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, se tem festa em Minas Gerais, é só me chamar que eu vou. Gilberlândia, Baladares, Montes Claros, a Varginha, vamos nós fazendo festa nos quatro cantos de Minas. De Mantrina, Caratinga, Guaxupé, Pescador, onde tem festa em Minas, é só me chamar que eu vou. Ei, ô, ei, ô, ei, ô, ei, ô, sou mineiro da Zona da Mata, mensageiro da paz e do amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, se tem festa em Minas Gerais, é só me chamar que eu vou. Ei, ô, ei, ô, ei, ô, ei, ô, sou mineiro da Zona da Mata, mensageiro da paz e do amor. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, se tem festa em Minas Gerais, é só me chamar que eu vou. Zulivre! Parabéns, Minas Gerais!